Música Sérgio Freitas, assessor do deputado Rosenberg Pinto, ele que marca a presença aqui no encontro regional do PT em Santa Mara, nesse domingo, dia 21 de julho. Sérgio, sua avaliação sobre esse encontro que está sendo realizado aqui hoje? A avaliação que eu faço é que tem sido um sucesso esse encontro regional aqui promovido pelo PT, pela direção estadual e regional, inclusive conjuntamente com a direção de Santa Mara, do PT de Santa Mara. É uma avaliação positiva que eu faço porque reuniu várias lideranças da região de Santa Mara, prefeitos do PT, ex-prefeitos, e que vai gerar uma discussão interessante a respeito do que está acontecendo nos últimos dias, em termos de manifestação de rua, em termos das ações do partido como governo, em termos das ações do partido como militância. Enfim, diante dessa discussão, eu acho que tem sido muito positivo esse encontro aqui regional. Como é que estão as andanças do deputado Rosenberg Pinto e visita suas bases em toda a região? O mandato do deputado Rosenberg tem cumprido com uma agenda muito extensa, e ele tem dado atenção a todas as cidades que o apoiou nesse primeiro mandato, e tem viajado muito para a região do Baixo Sul, Sudeste, Sul da Bahia, dando atenção aos prefeitos, alguns prefeitos que o apoiou na eleição passada, anterior, e tem realmente caminhado muito pelo interior da Bahia aí, no sentido de estreitar as relações e dar assistência aos municípios que ele tem uma certa base política. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece o espaço que aberta as suas contratações, senhoras. Não, eu agradeço aí ao pessoal da Gazeta, e também agradeço também o convite que fizeram ao mandato do deputado Rosenberg, que aqui eu estou representando juntamente com o companheiro Antônio Callas e Fernando Balbino, presente nesse evento aqui, representando o mandato do deputado Rosenberg. E agradeço toda a participação de vocês e o apoio que vocês estão dando nesse encontro regional do PT aqui em Santa Mara. Antônio Callas e Fernando Balbino 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 Obrigado.